Olá, divas e divos, tudo bem com vocês? Com as famílias também? Espero que sim. E o vídeo de hoje é no Shopping Canindé, com aquela moda, com preços bem baratinhos que vocês adoram. Estou no Terry e já vou começar apresentando promoção de conjuntinho 4x100 ou 3x100, se for G1, G2 e G3. Tem com manguinha ou regatinha, conjunto canelado, olha só que peça bonita. E o bacana é porque eles trabalham com tamanhos, fabricação própria. Conjuntinho está super em alta, M, G, 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 4x100, G1, G2 e G3, 3x100. Mas de ano eu quero levar uma única peça, M, G, G, G sai por 30 reais, G1, G2 e G3, 35 reais. M, G, G, G e G2, esse vestido de viscolaica por 50 reais. No atacado, atacado presencial a partir de 4 peças, pré-envio, ônibus, correio, transportador a partir de 10. Mas se você quiser levar uma única peça, vocês acrescentem 5 reais nesse valor que está marcando. M, G, G e G2, esse conjunto, tecido malha fria por 25 reais, gente. Esse preço realmente é pra você sacoleira, empreendedor que quer investir e já ter aquele lucro de final de ano. 30 ou 35 reais é esse vestido no estilo boneca, babado na parte de baixo, na manga. Você que sempre me pede dica de moda plus, já pega papel e caneta na mão pra anotar esta dica. 25 reais, gente. É uma peça aí pra você se jogar nas altas temperaturas. Um vestidinho super fresquinho pra você que vai viajar, vai curtir o verão na praia. E olha, essa arara cheia de promoção aí desses vestidinhos com várias estampas pra vocês. Horário de funcionamento da loja no Shopping Canindé, Bras, São Paulo. De segunda a sexta, das 3 horas da madrugada até as 14 horas. Aos sábados fecha mais cedo, por volta das 13 horas. A minha escolha na moda as Maristela foi esse vestido verde lima, que é super tendência. Neon está muito em alta, por 25 reais. Esse vai ser o verão colorido, com cores muito saturadas e vibrantes. E eu quero saber de vocês, se faz o seu estilo neon, se faz o seu estilo essa mistura de cores que está vindo. Roxo com laranja, amarelo com verde. Comente pra mim que eu quero saber. Shorts na numeração plus, 13 reais no atacado tecido Malha Crepe. Ali nós temos a lanchonete do Shopping Canindé e a moda as Maristela fica bem próxima. Então, não tem erro. E vai na loja, fala que viu o vídeo pelo divano no Brás. Isso é super importante para o meu canal continuar a crescer. E se você ainda não me segue no Instagram, tô de olho. Lá tem dicas diárias, vídeos da região do Brás, dica de moda muito interessante. Vou deixar o arroba pra você não esquecer de ir lá. E você que já me segue, não esquece de deixar a curtida e um comentário, gente. Valoriza o vídeo do divano no Brás. Mais um vestidinho, olha só. Aquele vestidinho boneco, ele fica bem acenturado. E o G2 da moda Maristela vai vestir uma numeração entre 48 e 50. Você pode escolher tanto estampado ou liso. Você, sacoleira empreendedor, venha conhecer a moda Maristela Shopping Canindé, Brás São Paulo. O bacana dessa modelagem é que a manga é soltinha com babados. Muitas pessoas não gostam daquela manga no estilo camiseta que fica agarrando no braço. Já vai seguir o contato pra vocês, papel e caneta na mão. Já enche o WhatsApp de pedidos. Já vai lá no Instagram e já começa a seguir. E marca o divano no Brás nos comentários. Isso é super importante. Eu sou a Giane do canal Divano no Brás. E esse foi mais um vídeo trazendo dicas de lojas, moda, tudo da região do Brás. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Vem que é sucesso. Tá na moda, tá no Brás. Tá na moda, tá no Brás.